Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como retirar do seu dedo ou do pé a raiz do olho do peixe. Eu vou mostrar hoje, nesse vídeo, para vocês como retirar a raiz do olho do peixe do seu pé ou do seu dedo. Isso mesmo aconteceu para o meu esposo e eu vou aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês passo a passo. Vamos ao vídeo! Então, olha aqui como está, depois do vinagre, por bastante tempo, olha como fica, bem murchão, bem murchão. Agora ele vai retirar essa parte, a parte seca, que é essa pele aqui, com alicate de unha. Olha aqui o tanto que tem de, das pontinhas pretas que subiu. Isso aqui tudo é olho de peixe, vocês vão assim, profurando assim, ó. E aí, depois coloca novamente o vinagre de maçã. E aí, depois coloca Ok, a gente tá continuando a fazer, porque o David não tinha parado de fazer. Não pode parar, tem que fazer até sair todo o olho de peixe. Tá vendo aí, ó, a quantidade que tinha. Bem molhadozinho, viu? Tá. Ok, muitos tiveram dúvidas sobre essa parte, tá vendo aqui? Isso aqui, os olhos de peixe. O que eu fiz, peguei uma agulha, depois de ter tirado a pele seca, dos lados, a pele murcha, aí com a agulha, o que eu fiz com o meu rei de queijo, tirando essas partes aqui, ó. Vê como sai? Aí depois coloca novamente o algodão molhado com vinagre. Ou até com limão. Funciona também o limão, que é ácido. Ok, pronto, aqui lá. Então, pessoal, vocês não podem parar num processo que ainda tem um olho de peixe. A gente tá vendo aqui essas pontinhas pretas, então tem que ser retirada aí a cada uma. Aí depois colocar novamente o vinagre, porque senão volta novamente, se não tirar por completo. Nossa, pontinha tão difícil de tirar. Não, tá? Vou pegar ali, cara. Tirei uma. Aí tá pra ver, não? Pronto, tá pra ver agora. Aí tem várias pontinhas assim dentro. Agora eu vou tirar um, tirar os outros e... Pronto, aí que terminou, né? Olha. Tem. A gente tem mesmo. Tem? A gente tem por baixo. Tem, mas aí só fica tirando um, tem aí o resto vai matar o vinagre. Ó, então, o limão também, gente. O limão ajuda. E é porque tá aberto. Tá comendo. Se vocês não tiverem o vinagre, vocês podem usarem o limão. Aquele limãozinho verde. Então, olha aqui, pessoal, como já tá quase terminado. Quase terminado esse olho de peixe. Ainda tá uma bolhezinha. Uma bolha pequena, mas tem. Aí, então, eu vou colocar aqui o vinagre ainda de maçã. E vou tampar. Até não ter mais essa bolha. Eu vou retirar novamente com um alicate de unha. Olha, pessoal, como ele parou de fazer. Quando você para, aí o bichinho volta. Então, você não pode parar. Tem que continuar até não ter mais nenhuma bola, né? Essa bolinha aqui. Até não ter mais nenhuma verruga ou as pontinhas pretas dentro da verruga. Você tem que retirar tudo. E não pode parar esse processo, tá, pessoal? Tem que continuar até tá bem rala. Agora, eu vou mostrar como é que tá o dedo dele. Max, me deixa, viu? Deixa eu mostrar. Peraí, Max, agora não. Olha que não, Max, tá? Olha aqui como é que está o dedo. Tá com a marquinha ainda. Mas, totalmente, saiu as raízes já. Não tem mais a... Só tá a marca, né, Bê? Aí já saiu. Não tem mais aquela marca amarronzada. As raízes amarronzadas. Não tem mais. Então, realmente funciona, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. E se vocês gostaram, deixem aí o seu gostei. E se vocês são novos nesse canal, por favor, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Até mais!